Música Ela é muito inteligente Como diz, não durou muito Porque quem é bom durar pouco Mas ensinou muito Eu aprendi porque eu vivia com ela Mas quem não vivia Fazer o que? Daí não aprendeu Mas eu sempre tinha a ideia de aprender Porque eu gosto dessas coisas Então ela dizia que eu fui excluída para aprender Ela falava para a gente E a gente ficou fazendo Essas coisas a senhora fala é o que? As coisas, tudo que ela fazia Eu saí fazer requeijão Eu aprendi com ela Torrar café caseiro Eu aprendi com ela Limpar frango Eu aprendi com ela Já vi ela fazer Depois nos apertos A gente que é criança não tem vontade Depois vi os apertos O que tem que ver, fazer Tem que fazer e tentar e fazer É, a vida é assim mesmo, né? Agora as outras coisas Eu aprendi tudo Eu vi ela fazer e aprendi Porque eu tinha inteligência Eu só não tinha vontade Porque criança não tem vontade mesmo Mas aprende Fica lá dentro, né? Aprende Na mente sabe Mas não tem pegada assim Fazendo o duro Porque ninguém quer ser duro nessa vida E eu já sou meio duro Porque o pessoal diz Você é boba de trabalhar, né? Mas como eu nasci no trabalho Quanto eu aguentar Não é que eu tenha tanta necessidade Mas eu quero trabalhar Porque eu sinto bem pra mim Pra minha vida Porque gente que não trabalha Não tem muita felicidade Porque o tempo que você está Quebrando a cabeça Pensando tanta coisa na vida Você aprendeu Faz o seu trabalho Você está, como dizem Desfachando o que vem ruim E vem vindo bom, né? A gente mora aqui Mas eu nunca perdi a fé de Deus Porque o que eu tenho Eu tenho Porque o meu terreninho Eu não quero vender, né? Não deixo plantar esse negócio Porque eu não gostei Do que aconteceu Porque secou as águas E lugar que seca a água Não tem vida pra pessoa Nem pra ninguém Nem pra criação, né? Por que secou a água, dona Dita? Por causa do eucalipto Secou tudo Essa água que eu gasto Sai do poço lá Fiziano Lá no fundo Deixam 150 metros 150? Nossa E imaginar que as águas Estavam tudo correndo Pela nascente Por cima da terra Ficou desse jeito Mas como que é isso? Planta eucalipto? Aí não consegue Não vem água? Não, não é Que ela sunga a água Porque ela chupa A natureza da umidade Tudo pra rodar dela E a terra fica seca Meu Deus É isso que aconteceu Aqui na favela Que judeução É, agora como aconteceu O cara dizia Que a gente tem que conformar Com o que acontece Porque o dono sabe o que faz E ele alugou pra firma A firma também que planta Só que o resto Não tem nada a ver Só que eu sentia Prejudicar a minha saúde Porque prejudicou Não, mas prejudica toda a natureza Não, mas prejudicou De colocar veneno na mina Minha Ai meu Deus Ainda é isso Quase me matou E tá na justiça Mas não saiu nada Mais justiça Hoje mesmo eu tô falando Pra moça Que tava aí Mas a justiça é de Deus Porque a de Deus Ela tá ainda mais não falta Mas a da terra é muito fraca Como é o nome seu? Adriana Sabe Adriana A justiça da terra é fraca demais Não vale nada Porque eles põem justiça E tiram justiça Depois que põem Então a de Deus Ele põe E conserva aquilo que é E não é o que não é Com certeza Que um dia sai O que ele é pra gente E da terra Só sai fora da gente Ô dona Dito Vamos voltar lá pra história Da sua mãe Que mais que a sua mãe ensinou Que a senhora aprendeu com ela? Cantar Ai que delícia Modinha né Moda? É assim É quer dizer É poesinha Moda É que é da morte Do falecido Getúlio Vargas Ela fez É assim A flor quando abre Traz perfume no polém O homem de compreensão Que paga o mar com o bem O doutor Getúlio Vargas Já foi um dos compreendidos Foi a flor da perfumosa Deu perdão pros inimigos O doutor Getúlio Vargas Nunca soube ser vaidoso Sempre foi o pai dos pobres Um milho e caridoso O doutor Getúlio Vargas No país já teve luz Foi viver no paraíso No caminho de Jesus O doutor Getúlio Vargas Daí é assim Quando eu vou a colher rosa Formo o vaso e o bouquet Ressuscito do doutor Getúlio Foi com o anjo Gabriel Esse acabou Esse é um Daí depois eu vou falar Isso é música ou é só poesia? Esse que ela fez Quer dizer que ela fez É a moda Mas você sabe cantar? Sei lá que eu estou falando Então canta Porque só não canta Então é só canta mais bonito Cantado do que falado É, mas se você quer que eu cante Eu quero Quer dizer que aí está falando Eu estou falando Não, a letra eu já achei linda Já achei lindo Agora quero de cantar Agora tem outra Isso é poesia mesmo Mais ou menos a poesia Isso não é de cantar É assim Esse tem que falar aí mesmo Não é moda Aquele é moda É assim No dia 24 de agosto Porque foi no 24 de agosto Que ele foi suicidou ele Que ele faleceu No dia 24 de agosto O mundo todo se casou Casou em desgosto Pelo um bom presidente Que se suicidou De compreensão De humildade Uma despedida foi dada De uma cartinha que deixasse Bem escrita e bem notada O sangue pelos humildes E o perdão pelos inimigos Que seja reforço e luz No caminho do paraíso No país já não tarde Não tarde não demora A farta do doutor Getúlio O brasileiro chora Aí, é só poesia Nossa, ela escrevia bem Que lindo Ela escrevia na mentalidade dela Ela é que nem eu Do dão Ela não escrevia? Ela só guardava de memória? Ela sabia escrever também Mas ela fazia no dão da ideia Que idade que a senhora tinha Quando ela fez isso? Ah, eu tinha mais ou menos Uns dez anos Que memória sua? Como é que a senhora lembra? Ah, mas não esqueço, vovô Não esquece? O que passou de Que eu tinha cinco anos Eu lembro até hoje As coisas da mãe lembra tudo Eu lembro da mãe Eu lembro dos outros Aquelas passagens da vida Eu não Peço que eu esqueço não Esquece nada? Não esqueço nada Tenho a ideia Graças a Deus Mas dizer na mente A mente tudo o que faz É pra mim Se não faz Se for o bem Eu sei se for o mar Eu sei se eu olho na pessoa Eu sei que ele é maldoso Eu já não perco muito tempo Eu só no olhar Eu já sei não Não tenho o que fazer Eu falei pro Bertino Marido meu Ele é muito teimoso Gosta muito de eleição E eu sou fora disso Eu só voto E pronto Daí ele disse Aí eu vou candidatar Eu disse Você não é a hora certa Porque você não ganha Não é que você não tem possibilidade É que vai pegar muito na hora E as coisas vão ir na hora Não tem tempo Você correr pra pegar os votos E pedir E se virar Porque tem que ter seis meses De quarenta dias Não dá Não Tem que fazer campanha Fazer campanha Daí Ele teve cento e oito votos Ainda Nascimento Tá bom né Poxa Sagrado pequeno É Mas é que Nascimento Eu vim aqui Eu dava um número Porque eu faço Beijimentos As coisas eu dei também Mas quer dizer Que não é a hora certa Mas quis Daí não deu pra Mas ele ficou contente Porque ao lado Ele ganhou E ele teve isso de volta Tá bom né Ô Donadita Mas canta a modinha Que a senhora reclamou Canta pra gente Ah Tu quer que cante Lógico A gente gosta de música As flores As flores quando abrem Tá perfumando o polém O homem de compreensão Que pagou O marco bem O doutor de Tuluvarga Já foi o luz compreendido Foi a flora perfumosa Deu perdão Pros inimigos O doutor de Tuluvarga No país Já teve luz Foi viver no paraíso No caminho de Jesus O doutor de Tuluvarga Nunca soube ser vaidoso Sempre foi um pai Dos pobres Bão, humilde e caridoso O doutor de Tuluvarga No país Já teve luz Foi viver no paraíso No caminho de Jesus Quando foi correr rosa Forma o vazio O boquerno O ressuscito do doutor de Tuluvarga Foi com o anjo Gabriel Ah, que lindo! Então, essas que são as modas Depois ela fazia para a eleição Daquele Jânio Quadros Ela fez para o Jânio Quadros também? Sim Você lembra do Jânio Quadros? Não, ela lembra da moda É, da moda, é Porque esse tempo faz muitos anos A gente guarda as coisas, as ideias Mas eu de política não sou muito chegada Chegaram que é a moda Então, como que é a moda do Jânio? É, o senhor Jânio Quadros é do povo querido Ele foi do seu passeio nos Estados Unidos Ele saia daqui para os Estados Unidos O senhor Jânio Quadros é do Mato Grosso Seu voto em São Paulo foi um colosso O senhor Jânio Quadros é do Mato Grosso Seu voto em São Paulo foi um colosso O senhor Jânio Quadros é do povo querido Foi dar seu passeio nos Estados Unidos Vote bem e vote mais vamos tudo organizar Para o deputado é o doutor Jureguizar Quero do lado dele Mas eles encomendavam para sua mãe? Como que era? Não, eu não encomendava Ela sabia que eu era candidato E eu fazia a moda que ela tinha ideia de fazer E fazia Jesus, é muito boa Fazia de memória Não é de... Que mandasse nem nada Mas ela não punha em programação Ela fazia para ela e para nós Quer dizer, para quem gostava E eu gostava, punha Arriscava cantando em casa Eu na eleição não cantava Depois só sei Quer dizer, que tem essa moda Ela tocava? Não Não, só de memória Tá, e alguém tocava? Alguém vinha? Ah, não, ninguém 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 fazia essa orquestra É, só cantar então? É, cantava Meu pai era desligado a essas coisas Não ligava muito Mas os filhos cantavam juntos? Não, só eu Os outros não gostavam muito Ah, meu querido Diziam que é isso, mãe Isso aí não adianta Falar anunciado Ah, não estou dizendo que adianta Estou distraindo Estou distraindo Quem canta seus males espanta, né? É, então, é isso aí, né? Aquele livro de ler, né? Que a gente tinha Aqueles livrinhos dela Primeiro porque eu Fui uma pessoa que só trabalhei Não tive tempo de escola, assim De ir na escola Que nem os outros vão hoje, né? Eu aprendi com ela Porque ela sabia, né? Então, chegava a noite Eu com aquela canseira Fechando o olho De canseira Trabalhava o dia inteiro Em rosto, ajudando lá o pai, né? E mexia com vaca De bem cedo Aquela luta, né? Daí eu disse Aquela sonera Ela dizia Se você não prender isso aqui Você não vai dormir Daí ia ser duro Porque a gente com sono, né? Eu assinava o ABCD minúsculo Maiúsculo Depois passava no minúsculo, né? Que era pra formar o nome, né? E fazer Prender um aleto Por noite Daí com isso Eu comecei Daí comprou um livro, né? Daí o nome do livro É Benedita Cetraz Chudré Um livro que tinha uma moça Menininha de cabelo de trans Uma mocinha Menininha, né? Menininha grande, né? Daí fazia Eu prendi tudo Aquelas moadas Dizem E você não tá aprendendo a ler Você tá aprendendo a cantar Você tem que aprender a ler Escondia o nome da letra Daí que ia ser duro Porque ensinar tem que ser assim, né? Esconde a letra e manda Você tá aprendendo a sua moda Tem que se conhecer o que você leu Então a sua mãe que foi que te ensinou a ler? É Ela foi pra escola, então, a sua mãe? Não, não De primeira Não tinha escola E quem ensinou a sua mãe a ler? Quem ensinou foi os mestres Que vinham em casa Porque é a fazenda Ela é filho de fazendeiro, né? Então ele pagava Tinha um pochão de filha, assim Meninada Ele pagava uma pessoa pra morar E ensinar os filhos a ler Olha Foi assim que foi aprendido a minha mãe Daí o que ela sabia Eu não aprendi tudo o que ela sabia Porque eu não tive tempo também, né? Mas sabia bem, boba Não era... Hoje é gente de depô Mas não sabia o que ela sabia Força a vida Não te prendeu em casa De primeira não tinha esse negócio De escola Movimento É tudo em casa E serviço em cima Ah, tá louco E o que mais que ela gostava de fazer Sua mãe Que ela gostava de fazer Você ficava observando, assim? Ela gostava de... É, fazia Ela gostava muito de oração, né? É E missas, eu gostava Isso, eu gostava E depois Ela fazia de tudo Ela fazia umas roupinhas pros filhos, né? De franela O pai comprava o que? Coitão de franela, assim E ela picava Fazia o palitozinho pras meninas Ela fazia roupinha pras crianças A maquininha de mãos Tudo ela fazia Ela não acertava as roupas ali, né? E depois ela fazia comida Cozinhava pra bastante camarada Ela fazia requeijão Ela fazia torrar o café em casa Fazia melado pra torrar café Tudo ela fazia Nossa senhora Ela é a mulher Trabalhadeira Trabalhadeira Chofredor Com o celular É É Tenda lá, tenda lá, Lange Ela tá falando Não tem problema, né? Pronto É De você também Fica com ele aí Deus abençoe Mas continua falando da sua mãe Ah, daí ela ensinava a criança a ler Ou dava uma explicação E quando eu tinha ideia eu aprendi, ó Eu aprendi mais ou menos E daí ela assim Mas você falou que ela era sofredora É, sofredora Por quê? Ah, porque ela tinha fio Ela não tinha muita saúde A meio de um filho, né? E daí, sabe, os maridos primeiro Não era igual de hoje Hoje eu morresse A mulher vai embora A minha mãe aguentou até no fim E aí era meio difícil Seu pai era bravo? Nossa, pô, ele bravo nisso A gente que queria ir na cidade Se você trocasse uma roupa Sem pedir pra ele pra ir na cidade Ele trocava tudo Tem que pedir pra depois se arrumar Então era desse tipo, né? Você já sabe o que que era Cheio de... É difícil Mas a sua mãe também tinha que pedir permissão? Ah, a mãe não podia fazer nada Nossa, difícil Como que era o nome do seu pai e da sua mãe? O meu pai era José Luiz de Moraes Cravo O nome dele Mas ninguém conhecia pro José Luiz É do Juca, Zé Arbinho E a minha mãe era o Zila Luiz da Cravo Mas eles eram dessa região Ou eles vieram de outro lugar? Não, era da mesma região Tudo daqui dessa região aqui? A minha mãe era uma fazenda Que tinha ali embaixo do Lá de Lino Você passa lá, vem Você vai ali no... Eu vou pelo raizeiro Então, ali tem a fazenda do Lá de Lino Não tem? Então ali que a minha mãe foi criada Sei A fazenda Caiu Porque não cuidaram, né? É uma casa cheia de sobrado Tinha tanta flor assim por baixo do sobrado A gente a criancinha lá era assim E aquela fazendona Lá que ela foi criada Lá que tinha ensinado o mestre Ensinado as meninas a ler Essas coisas e tudo, né? E sabidão, então eles aprendiam Com a inteligência A minha mãe aprendeu bem, ela sabia bem Mas então a família da sua mãe era bem de vida? Opa! O do meu pai não era ruim também Mas só que o meu avô casou outra vez O meu pai ficou sem mãe tinha dois anos E foi criado pela avó E daí nessa vida Depois o meu avô casou Daí sabe que casamento E eu acho que pra começar a mudar Não vira por filho, não é bom É, às vezes a pessoa sai aquilo Mas é por filho, não é bom Daí ele ficou com a avó, né? A avó criou ele assim na minha madre Daí cresceu meio rebelde Porque as coisas muito mimadas não prestam Eu fui criada, mas não fui mimada, não Fui na ponta assim, ó Tudo que era certo As coisas dos outros Se parecesse uma criança Ou eu, qualquer um dos meus irmãos Com a coisa que não sabia se pegou Deu? Como é que foi? Apanhava até por dentro da... Porque tinha que voltar e ir lá E daí é que a gente perguntar Pra não ficar com barra ruim Ninguém tem, graças a Deus, né? Porque se não dá ensino Não prende o que é bom Esse eu agradeço muito pra eles, né? Porque a gente sabe fazer a coisa E não gosta de prejudicar os outros Porque a minha mãe dizia que Qualquer coisinha dos outros Roubado no meio da gente Prejudica o da gente E não pode Então a gente entende assim, né? Eu prefiro ter o que é meu pouco Do que é muito do que a gente pega do outro Por meio de esperteza É certo Porque pegar certo é esperteza, né? A gente tem que pegar o que pertence pra gente É isso mesmo E nada dos outros, né? Então nessa vida que a gente cresceu meio assim, né? Daí eu contava pra você do livro que ela tinha Ela compou o livro, é E daí eu fui prendendo a Benedito Cetrá Xudré é o nome do livro, né? E daí eu tinha assim Passarinho, passarinho Vem cantar no meu jardim Não tem que prender o amiguinho Porque ela tá bem perto de mim, né? E eu prendia tudo aquilo E ela dizia Você não tá prendendo ali Você tá prendendo a moda Tá decorando só, né? Tá decorando Daí depois escondi a letra pra mim Pra mim é aquele que eu li Daí é Tinha que prender aquilo Senão, né? Passarinho também Depois é assim O agorgoleiro da fruto Vejo que coisa esquisita Depois desse fruto Saiu meu vestido Vestido Gente, que bonito que era esse livro Legal essa, né? Depois o outro é assim Dona Abelha é uma senhora Laborosa, inteligente Não se cansa do trabalho Da lição pra muita gente Porque ela morde, né? Esse pauzinho mimoso Tudo que me trouxe O bom padeiro Pentinho doce gostoso É de trigo brasileiro Era assim Tinha tudo quanto era moda, né? O menino brasileiro Tem um dever a cumprir Não faltar a sua escola Estudar, se instruir Que bonito Tudo tinha moda Toda página tinha moda Eu prendia tudo Eu não deixava a onça Decorava tudo Decorava na mente, né? Ô dona Dita E os seus filhos? Como que a senhora educou eles? Ah, eu eduquei do jeito Que eu fui educada Do mesmo jeito? É, eu ensinei, né? Mas hoje já não é aquele tempo meu, né? A gente vai educar Eles são minhas rebeldes Mas comigo não rapa, não Eu venho aí Todos eles me querem bem Mas se quiser mandar em mim Eu já digo Ó, quem criou você Foi eu Você não me criou Pode que ela é na boca E não quer conversa Eles pedem a benção? Pede a benção Abraça Tem carinho com a gente Mas se respeitar Se não respeitar Escuta porque eu falo Eu sou de falar o que eu preciso Porque o Bertinho Diz que é muito valente É muito bravo Mas não tem Espeitiço de falar o que eu preciso Ele falou Você fala Eu digo Eu falo porque preciso Você quer o seu Tá? Ele diz Não sei falar O que você não sabe falar Mas eu sei Eu falo do meu modo, né? Porque a gente não pode deixar o filho mandar para a gente A senhora acha que vai passar o seu benzimento para alguma pessoa? Para algum filho, para algum neto, não? Ah, eu quero passar para ver se eu passo para a Ana, né? Porque eu sou assim Eu sou católica, minha mãe era, tudo era, né? Mas a família da Cidinha Ela não erra muito Porque ela tem a fé comigo, né? Com as minhas rezes Com as minhas coisas que eu faço Ela liga aí para mim fazer oração Mas a sogra dela Que é a mãe do marido dela Ela gosta muito de religião crente Acredita só em Deus, né? E eu acredito em todos os santos Então, não dá, né? Mas essa Ana a senhora acha que vai pegar? A Ana vai Porque a Ana, né? Acompanha o santo, né? Se não tiver fé em santo Não ensino, não Eu ensino para quem tem fé em santo Porque só Deus Deus é o tudo Mas só que Ele tem sede ao santo para ajudar nós E como que nós nascemos no mundo sem mãe Isso que eu entendo Não entendo a religião muito Eu não nasci para ser crente Eu já falei Eu nasci para ser o que eu sou mesmo E o que a senhora é? Eu sou católica Católica E o que a senhora acha das outras religiões que a senhora conhece? Eu não desfalo de nenhum Todos são boas Mas quem manda é o praticante Porque se a religião é boa Manda fazer o que é bom Você não segue Como que vai ser boa a religião para você? Eu sei que não vale nada É verdade Vai ser o que? Quem manda é o praticante É isso mesmo? É o praticante Porque a religião que Deus deixou é boa O praticante que às vezes não vale nada Não vale nada Não segue nada certo É Depois fala que a religião não é não A católica é boa Porque o padre vai lá Ele faz a missa E manda seguir aquilo que ele ensinou Que ele está mandando Mas as pessoas escutam por aqui Só ele por aqui Vai ali e faz errado E diz ao padre Que a religião católica não presta Que não presta A gente que fez isso E eu não faço Eu escuto e faço Por fazer o que eu posso fazer Porque eu não preciso nem o padre falar Porque eu sei o que é sério Mas eu acompanho o que ele fala Agora eu não acompanho o crente Porque diz que o crente não sabe nada E vai fazer o que é toro Então não é a religião A pessoa A religião respeito todas E eu sou católica Mas não sou contra a religião De ninguém Porque Deus é um só Dona Dita A senhora tem o dom de ver as coisas Antes de que vai acontecer Que a senhora está falando que é brasileiro Ah, eu tenho pensamento positivo É? O que eu falar E a pessoa não fazer Depois ele arrepende Porque tudo bem Que você podia ter feito O que você falou Eu falei Mas você não acreditou em mim Mas isso que a senhora fala Pensamento positivo É um jeito que a senhora está vendo A coisa acontecer já? Eu sei Antes de acontecer Eu dou a ideia Da pessoa E eu não faço não O que eu sei Que vai prejudicar Eu fico na minha E fico perto Tá certo Porque não vai dar E as pessoas que vêm também Com o livro Pedir para rezar E não está com fé Eu falo Eu falo Ai, você está vacilando Você veio aqui para ver Se eu sei Você tem que ter fé Senão não vai adiantar nada O que eu vou fazer Você tem que ter fé em Deus E no que eu estou fazendo Como que vai adiantar as coisas Se você não tem Deus primeiro E não tem a fé em tudo Que você está pedindo É verdade Tem razão Não esqueça nada Com certeza Agora quem faz certinho Vem agradecer Eu digo Você fez certinho Deu certinho Dona Dita A senhora tem medo de alguma coisa? Não De nada? Não Tenho medo de nada Nem de alma? Não Porque esse aí está na mão de Deus Eu também estou Porque eu tenho medo dele Eu já vi gente que morreu Mas não tem medo E a senhora já viu assombração Alguma coisa? Já Já vi o lobisomem Já viu? Como que ele era? A lobisomem Eu vi ali Para lá do Matabu Porque esse tempo Eu tinha o joelho bão Fazia meus requeijão Porque o Américo Tirava leite Eu tirei leite 20 anos Para o dono As crianças Levavam o meu ponto E eu ajudava Eu regulava Sei eu que tirava E o lobisomem Como que foi? Eu fazia requeijão Eu ia vender Mas eu ia andando Não tinha fusca E eu não tinha nada na perna Eu ia andando Com dois bostos O requeijão Eu levava Eu vendi E vim embora Meio noite Até que eu fazesse Para levar E vir À noite Já estava escurecendo Meio escuro Daí quando chegou ali Na descida Antes de eu passar O Matabu Ali Perto daquelas árvores E eu vi um cachorro Preto no meio do caminho Travessado Assim Eu pensei Que o cachorro Que eu tinha Aqui por nome De fofão Era fofão E fofinha Dois cachorros Que era uma coisa ruim De branco Que a menina Estava na escola E ganhou A dor A mulher Que Passava pelo travesti Porque para ir por lá É muito longe Daí eu atravessava A Santos A Peão Deu para eles A casagem de cachorro Desse tamanho Nunca ia lá em casa E daí ficou brabo Mas brabo É mesmo que se união Daí eu disse Sai do caminho Fofão Virou no tamanho De uma vaca Nossa E eu sozinha Do lado de lá Mas ele virou no tamanho De uma vaca Mas tinha cara De cachorro Não era um cachorro Ou tinha uma cara Tinha uma Cara nada A cara de cachorro Mas viu o tamanho De uma vaca No tamanho de uma vaca No meio grande até Daí quando eu vi Que virou assim De uma hora para a outra E não saiu do caminho Daí eu segui Falei Porque eu fechado Para lá E coisa no caminho Eu não podia chegar aqui Daí eu falei Em nome de Jesus Maria José Que desapareça daqui Deixa eu passar Você acredita que desapareceu E eu passei Não olhei para trás também Depois que eu passei Não vi mais Daí eu cheguei Meu pai era vivo Ele falou Contei Ele falou Hoje é sexta-feira Minha filha é lobisome Falou para mim Né Era lobisome Estava ali Mas eu sei com Deus Você é forte Falou para mim Nossa Daí eu fiquei sabendo Que é Porque do tamanho De um cachorro Se virou num boto E ficou atravessado No meio do caminho Eu não podia passar Para vir aqui em casa Daí eu estou contando Daí depois disso Eu não contei Da cobra Que eu vi Sabe Tinha uma lagoa E tinha a represa Porque ali era Tipo uma represa Um lugar fundo E tinha a água Do cor E a água Da chuva Daí foi Represava aquela água Quando eu cheguei Pé daquele pé De manga Ali Uma cobra E já era noite Eu chamava No gente aqui Ninguém O Bertino Não é muito de pensão Ele não é nem para ficar velho Porque não tem pensão Da casa Da gente Ele é sossegado Ele é Como eu digo Ele está no bem Corre a água Vai para cima Que já desceu Também desce Vai indo Do jeito que der Vai Daí ele Era para encontrar Porque vendo que estava noite E eu não saía Lá de eu saía trabalhar Pegar um trocado Porque a vida foi difícil Para todo mundo Toda vida Daí ele Ele não ia encontrar Ficava Vinha Ficava aí O pai Incomodado O pai Não podia fazer nada Daí tinha chovido Muito E a Comada Que a Marley Pede a passarela Com a Nenê Que eu fiz meio O filho dela O José Rodolfo Daí ela disse Chega Comada Não vá Que se nós Pegaram o pé D'água E a trovada Que vem Vem O mesmo A trovada Que ia arrancar tudo Mas eu não Peguei Porque eu cheguei E eu cheguei Lá Daí depois Daí tudo Eu vim Com as coisas A minha casa Dois E eu fui embora Quando chegou Ali no Trevo Aquela Agueira Que queria jogar Tudo Nos boeiros O de Que ela Tá feio Lá O de Goilha Quando cheguei No morro Eu tirei O canchado Do pé E vim Enterrando Vim Com a água Por aqui Assim Comer Tudo No Amei Até rodar Uma cova Com qualquer coisa Mas Deus É que guarda Eu fui pedindo Para Deus E as meninas Andando com água Com o meio Dos joelhos Mas Atravessei Cheguei ali Quando cheguei ali Onde eu estive Comendo Não deu a cova De pé Dentro De uma lagoa Que ficava De pé Assim A cova Para tomar O fuzilo Ela pega Tudo O fuzilo Ficava De pé Nunca vi A cova Ficar De pé Mas eu Ouvi Esse B Ela ficava Em pé Assim Abria A boca Para pegar Aquela Tração Do fuzilo E eu Vendo Que Buta Cascavel O que É fuzilo Eu não sei O que É Fuzilo Eu rebento Que dá Do ar A cova Pega Tudo A tração Por isso Que tem Veneno Entendeu Daí Ela ficava Em pé Assim Eu ouvi Até o guiso Dela Batendo Ela contente Pegando Aquilo Sabe Eu devia Agora Para mim Passar Vai ser Duro Eu chamava Ninguém Escutava Aqui Porque o Bertinho Estava Ele Assunsegado Senão Ele ia Com a lanterna Encontrar Até onde Desse Era o pai Que estava Com pensão Mas não podia Porque ele Estava Doente Daí Eu peguei E Travessei Quando Eu vi Que ela Desceu Para baixo Eu Pensamento Em Deus Travessei Na beira De cima Mas Travessei Nem sei Como que eu Passei Com bocha Correndo E tudo Quando Cheguei Para Cada Coisa Eu vi A cor toda De novo No mesmo Lugar Saiu Mas que Deus Que iluminou Para mim Passar Daí Ela Fastou E eu Passei Ali Passei Cheguei Aqui Mas Nada Acontece Esse é o Dia Da Géss Não As Coisa Por Deus É a Hora Que a Gente Tem que Passar Aquilo E não Adianta Correr Que você Passe Não Adianta Você Pode Saber Que se Você Tiver Uma Coisa Prometida Para você Passar Quando Você Nasce Você Tem Uma Coisa Que Você Está Prometido Para você Passar Por Deus É É A Mesma Coisa No Registro Que Você Registra Na Terra E Vem Resistar De Deus E Porque No Jeito Que A Gente Nasce É Dirigido Por Deus E Sem Se Acredito Nada Acontece Você Não Morre Sem Se Agora Se Você Quiser Morrer Perder A Fé De Deus Com Precura Morte Você Morre Em Qualquer Agulha Em Qualquer Lugar Porque Eu Você Que Quis Agora Se Você Perder Com Uma Intenção De Fazer Aquilo A Tentação Ajuda Você Fazer Para Tomar A Providência No Causa Seu Mas Deus É Mais A Minha Mãe Falava Se Você Põe Uma Carlinha Assim Para Se Enforcar Que Deus Me Livre Ou A Tentação Puxa De Giro Para Baixo Para Morrer Louco Porque Daí Você Quis Morrer De Morte Sem Ser Poder Não Foi Curado Por Não Foi Chamado Por Dio Foi Curado Morrer Diante Da Orfe Então Acontece Tudo Isso Mas Tudo Que A A GENTE Tem Fé A GENTE Vence Opa Como Não Vence Eu Já Passei Muita Coisa E Venci Tô Aqui Até Chegar O Dia Morre Chegar Eu Sei Moda Fei Moda Pro Universário Meu Também A Mãe Fei Quanta Essa É Assim O que Céu Azul E o que Estrela Miúda Está Procimando No meio De Outubro E Eu Vejo As Aves Sempre Agorjarem Formando Ninho Lá No Pomar E Eu Vejo Estrela E Vejo A Bandeira Do Dia Doze Que Mais Cruzeiro Vou Correndo A Rosa E Os Cravo Chito Para Aniversário Da Benedita Ai Meu Que Ligado Da Criança Foi Agora Então Mas Tudo Ela Fazia Para A Sua Mãe Não Gostava De Jongo Não 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 Mexia Com Isso A Mãe Gostava Dessas Coisas Ela Não É Muito Chegada Ela Gostava Muito De Moda De Rezo E Poetinha Que Ela Aventava Da Mente Ela Gostava Isso Gostava E É Muito Religiosa Chegada De Santis Sacramento Corpo Cristo Ela Não Gostava De Faiar Nisso Ela Gostava De Mas Em casa Era Muito Difícil Porque Tinha Canoa Não Tinha Passarela Agora Tem Mas Não Tinha Nada Traversado Dependia Só Do Pai E Passava Da Horda E Não Dava Certo Demorava E Seu Pai Participava De Do Povo Cantando Brown Ah Eu Não Iam Nas Festas Para o Tirão Mas Cantador De Brown É É O João Moreira É O Cantador De Brown Do Marca Maior O Pai Da Marinha Nossa João Moreira Gostava Dessas Coisas Era Frenteiro Mas Me Falaram Que Às Vezes Quando Não Tirava Linha Lá No Mutirão Eles Continuavam Cantando Dentro De Casa Aí As Hoje Amor Ia Também Cantar Lá Hoje Amor Eu Cantava E O Seu Pai Cantava Tocava Também Não O Pai Puxava Lá Ele Ajudava Um Poco Lá Mas Ele Só Ajudava Também Almoçava E Vinha Embora Para Casa Ele Ajudava Só Ele Pedia Ele Ia Não Ele Tocava Algum Instrumento Gostava De Cantar Não Isso Não Ele Ajudava Cantar Só Assim Com Os Outros Para Fazer Né Companhia Mas Só As Comer Ajudava Tocava É Que era De Dupla Né O Brão Era De Dupla É Legal Então O Gilmoreira É Louco Ficava De Nossa Ele Fazia Morda Cantava Pintava O Diabo Lá Bibia Ainda Ficava Pior Ficava Pior Ah Tá Louco Gilmoreira Bibia Depois Brigava Com Luiz Caio Doutor Compado Escardo Que Eu Não Meto Enxado Na Cabina Ficava Com Meta Se Matar O Luiz Caio Diz Ele É Compado Gilmoreira Eu Sou Homem É Do Guia Pai Sai Saia Daí Não Fica Olhando Porque Depois Dá Problema Porque Nós Tava Do outro Lá Fica Olhando É Rui Né Daí Depois Põe Enxado No Escó Perde O Ponto Foi Embora Ô Dona Diz A senhora Já ouviu Falar Do Tico Almeida Ah Lembro Dele Esse Não Lembro Morenão É Feiticeiro Feiticeiro O que Que A senhora Escutava Dele Ah Ele Vinha Com Aquelas Papas De Feitiço Aí Eu Sempre Ia Lá No Pai Mas Ele Ia Compar Uma Coisa E Contar E Gostava De Contar Passanha De Feitiço Nossa Como Ele Gostava E Gostava De Contar Os Feitiços Que Ele Fazia É Os Passanha Da Vida Dele Ah As Passanha Tá Do Que Ele Fazia Que Feitiço Que Que Ele Fazia Feitiço Que Como Costurar A boca De Sapo Põe O nome Da Pessoa Dentro Da Boca Do Sapo O Pai Disse Pelo Então Você Não Tá Na Línda Diz Estou Na Lembro Até Hoje E Que Ele Falava Disse Ele Dava Que Risada Uma hora Você Acha O Pai Diz Ah Acha Não Já Já Aconteceu Diz Que Pô O nome Da Pessoa Que Não Gostava A boca Do Na Coisa Dele É Só Da Coisa Rui Também Ele Deixava E Batia Pior Do Que O Remédio Nossa Como Era Sabido Olha E A senhora Não Sabe Fazer Garrafada Remédio Que Ele Fazia Desse Tipo Eu Não Aprendi Com ele Eu Aprendi Que Amanhã Eu Sei Fazer Remédio Para Rematido Né Mas Tem Que Ser No Vinho Né No Vinho Uma Garrafa De Vinho Que Tem Menos Arco Que Não Tem Muito Arco E Daí Serrapa Para Rematido Serrapa Uma Colher Bem Cheia De Osso De Capivara Mas Rapado Assim Para Fazer O Pó Dele E Daí Coloca Nove Sementes Para Colar No Setado Um Cabo De Colher De Canela Meia Fruta Na Nascada E Coloca E Põe Ali Dentro Do Bolito E Tampa Daí Quando Ele Vai Curtindo Vai Tomando Duas Colheres Por Dia Que É Bom Para Rematido No Osso No Osso É Rematido Que A pessoa Tem Dor E Não Vê Nada Só Sente Dor Sim Minha Mãe Fazia Todos Esse Remédio Minha Mãe Fazia Cordeá Fazia Esse Remédio Assim No Vinho Fazia Tintura De Aroca Aquele Remédio Amar Que Tem Esse Não É De Horta Da Beira Capoeira O Mato Sabe Para Que Serve Esse É Para Fígado Você Pega Aroca E Corta Ela Bem Fica Bem Picado Enfilendo Um litro E Coloca Rechado De Arco Deixa Curtida Você Coa Que Fica Verde Você Pinga Numa Água Assim Morna Água Fria Como É Que Seja E Vai Bebendo Quando Ficou Cheio Assim Tuxica Come Alguma Coisa Não Dá Baixada Né Que Que É Aroca É Um Matinho Que Só O Cavalo Come Tudo Quanto As Tem Uma Matinha Lá Ela Fura Aroca Mas A parte Que Usa É A folha Ou É O Cipó Mesmo As Folha Tudo É Tudo Com A ponta Assim É O Esse É Para Fígado É Para Fígado É Para Gás Fica Acostando Duro Bebe Aqui E Já Elevia E Gentil A senhora Conhece Essa semente Gentil Gentil É Por aqui Não tem Muito É Amargo Também É Amargo É Para dar Para Cavalo É Isso Não Gente Não Toma Não Não Gente Não É De Cavalo De Cavalo Dá Dá Para De Mais Porque O Remédio De Gente É De Gente Eu Tenho De Mais O Meu Pai Dava Gentil Dava Essas Coisas Tudo Para Cavalo A Senhora Tava Falando Daquele Alcino Interrompia A senhora Ah Alcino Alcino Era Bom Também Alcino Nessa Vida Coisinha Também De Lá Mas Ele Diga Remédio Bem Eu Tenho Um Tio Que Morava Lá Para Baixo Da Onde A Gente Morava Ele Mas Tem As Coisas Feitas Muito Muito Eu Sei Porque Eu Já Passei E Vi Muita Gente Que Passou Com Isso Daí O Homem Trabalhava Na Vigor E Se Aborreceu Do Serviço E Diz Que Tava Sangre Virando Em Água A Gente Olhava Na Vira Né Porque Diz Que Ele Tava Nervou Não So Que Não Adiantou Nada Ele Vem Do Memo Jeito Olhando Para Berdo Rio Ele Andava Para Berdo Rio Cancaimaco Daí O O O O Pai Estava Conversando Com O O Pai Curava Se Não É Remédio Que Médico Curta Tem Corre Atrás De Outro Daí O O O Diz Diga Para Mulher De Mandar A Camisa Dele E O Nome Dele Junto Com A Camisa Que Eu Vou Ver O Que Ele Tá Com Ele Que Ele Não É Doença Dele Não Se Tá Contando Falou Com Pai Né Pai De Sabão Pegou A Camisa Caruso Mulher Dele E O Nome Dele Certo E Daí Foi Lá Levou No Archim Daí Passou Uns O O Tirava Leite Pro Parquinha Tinha Morrido De Câncer E Ele Tava Entendendo Que Tava Com Isso Né Da Mesma Doença Que O Rapaz Morreu Ele Passou Nele Daí Ele Disse Você Conheceu O Leiteirinho Do Parquinha Falou Pai Demais Ele Disse Então É Ele Que Tá Com Seu Irmão Mas Ele Já Veio Aqui Já Deu O Endereço Certo Eu Tirei De Lá Ele Vai Sarar Agora Passou Três Semanas Ele Pegou No Serviço E Não Era A Doença Dele Viu Você Não Pode Acreditar Quando O Médico Não Acha Que Ou Seja Tá Desistido De Sarar Tem Que Procurar Outra Coisa Porque As Doença Material O Médico Acha Espiritual O Médico Não Acha Daí Vai Naquele Você Sai Do Outro O Médico Não Acha Você Já Tá Desmoralizado Eu Vou Morrer Porque Eu Tô Com Isso Não É Isso Nem Tá Nada Daquilo Começa A Acreditar Que É E Entra Da Cabeça E Já Vai Morrendo Já Já Vai Morrendo Já Começa Morrer Porque Acredita Nossa Que Horro Acontece Com Tudo Isso Porque A Gente Vê Muito Caos Desse E Que A Gente Não Lida Graças A Deus Eu Nunca Tive Prática Com Negócio Só Oração Mas A Senhora Católica A Senhora Acredita Nessa Coisa De Espírito Acredita Porque Existe Eu Sou Católica Mas A Relisão Católica É Muito Certa Só Fazer Que É Certo Não Fazer O Mar E Praticar O Bem Mas Que Existe O Ruin Existe Acredito Sim E Já Passei Muita Coisa Com As Coisas De Espírito É Na Vida Da Senhora Minha Fia É Do Meu Marido Mandou Pra Ele Caiu Na Menina E Eu Sofri Muito E O Padre Osmar Me Ajudou Sabe Daí Eu Vi Que Não Dava Conto E Vi Que Não Era A Doença Dela Eu Fui No Médico O Médico Falou Pra Minha A Sua Fia Não Pode Estar Tomando Remédio A Faixa Preta Porque A Menina É Muito Criança Tinha Dezessete Anos Tomando Esse Remédio Forte Daí Eu Falei O Médico Está Na Mão De Deus E Do Senhor Acho Que Não Precisa Não Receita Que Eu Não Dou Já Disse Pra Ele Também Daí Eu Disse Receita Um Remédio Mais Assim Mais Fraco E Vamos Ver Se Nós Vamos Controlando Já Saí Mesmo Saí Fora Dele Ele Falou Já Vi Que Não Era Meu Ele Mesmo Falou Que Não Podia Estar Tomando Falou Que Não Era Bão E Eu Disse Na Mão De Deus Do Senhor Que Não Receita Que Eu Não Dou Daí Eu Fui Disse Para Ele Eu Vou Dar Chá Também Esses Remédios Assim O Daí Ele Concordou Comigo Daí Deus É Mais Fraco Daí Eu Fui Eu Vi Que Não Era Doença Dela Fui No Padre Ismael Fui Dia Não Achei Ele Para Ajudar Porque A gente Ajuda Os Outros Ajuda A gente É Glucose É Tudo Tem Que Ter A força De Deus Das Pessoa Que Ajuda Que É Certo Porque Qualquer Pessoa Não Ajuda Atrapalha Não Não Adianta Procurar Qualquer Um Dinheiro Não Também Se Você For No Lugar Falar Eu Quero Tanto Para Me Libertar Ou Se Tal Coisa Não Dê E Não Vá Que Não Adianta O Que Adianta Sabe O Que Presse Para A Minha Não Vale Eu Também Acho Eu Acredito Em As Coisas Como Diz Amor Positivo Que As Coisa De Deus Mas Coisa De Gente Falso Não Foi Assim Que Sua Mã Ensinou Foi Ela Nunca Gostou De Ser Terreros Nunca Foi E Pecado O Pessoal Diz Mas É Assim Deus Quando Subiu Pro Céu Que Não Puderam Os Demônios Não Pude Com Ele Ele Largo Na Terra Foi Embora Deixou Eles Fazendo O Queria Matar Queria Fazer Não Fez Nada Porque Ele É Mais Forte Do Que Ex Da Disseram Some Feiticeiro Some Que Não Puder Ele Falou Feitice Ficará Mas Ficará Quem Como Diz Você Defender Não É Pecado Isso Aí Mas Você Pode Ficar Fazer Então É Isso E Nesse Vingar Também Se Você Vai Num Lugar Para Você Defender Você Coloque Aquilo Na Mão De Deus Que Deus Que É O Defensor Da Gente Não Que Nós Topou Ordem As Coisa Errada Nós Não Temos Nada Deus Que É Tá Certo Entendi Então É Assim Né Eu Entreguei Aquele Sofrimento Que Eu Tive Na Mão De Deus Ele Vencia Menina Saru Mas Eu Sofrido Nossa Como Eu Sofri A Menina Que Ficou Num Ponto Que Ela Ia Num Lugar Não Tinha Certeza Se Ela Tava Ali Ela Vinha Ficava Dentro Cobria Cabeça Com Suor Desse E Ficou Na Sistema De Gente Que Morreu Sabe E Estava Nela Daí O O Bertinho Foi Lá Em Tabaté E O Padre Maia Deu Um Papelzinho Diz Vai Lá Nesse Lugar Mas Só Nesse E Também Se Você For Fazer O E Não Era Para A Gente Se Vingar Também Então Eu Fiz Isso Certinho Deu Certo Era Para Perdoar O Espírito Que Tinha Feito Perdoar Quem Tinha Mandado Fazer Né Quem Tinha Mandado Fazer Mal Para Ela Quem Mandou Que É Errado Daí Foi Lá Quando Dá Para Você Bem A Gente Não Pode Ter Medo Viu Se Tiver Medo Você Não Resiste Muitas Coisas Eu Fiz As Orações Certinho Que Ele Passou Para Mim Fazer E Daí Quando Eu Cabei De Fazer Rodou Um Negócio Da Menina Tava Que Um Pilão Grande Barco Eu Digo Que Isso Cai Isso No Cão Da De Cima Da Casa Eu Não Levei Em Casa Não Tive Medo Peguei Lanterna Do Bertinho Vim Aqui Para Porta Cozinha Passar O Negócio Vim Andando Ouvi Porta Da Cane Que São Caval Tuc Tuc Passou Aqui Assim E Foi Numa Bananeira Trouxe Bananeira E Eu Vi O Negócio O Negócio Preto Assim Tinha Dois O Vermelhos E Parece Um Pilão Andando De G Da Cachorrado Ivoando Atrás Para Ver Que Coisa Daí Eu Vi Ele Subiu Na Bananeira Fui Ali Para Ver Ainda Não Fiquei Com Medo Não Não Tei Medo Daí Foi Ali Subiu Na Bananeira Torceu Bananeira Indecidindo Menino Já Torceu Bananeira Torceu O Bertino É que nem São Tomé Ele Acredita O que Ele Vê Ele Não Acredita O que Não Vê Eu Acredito Sem Ver Ele Acredita Não Quer Ver A Senhora Não Precisa Ver Eu Não Tenho Eu Acredito Que Ele Vê Senão Ele Não Acredita Daí Eu Falei Para Ele Você Já Foi Rezar Com Medo Falou Para Ele Não Estava Aqui Eu Falei Eu Não Fui Com Medo Não Fui Ver Vai Lá Ver Bananeira Amanhã Seu O Fá Favor De Olhar Que Jeito Que Está Lá Ele Foi Estava Turchido Acredito E E A Menina Melhorou Decidindo Adiante Ela Está Toda Mudou Daí Eu Mas Tem Uns Promessas Que Eu Fiz Eu Cumpro Até Hoje Por Causa Disso Por Causa Disso Eu Fiz Porque Esse Foi Fora Do Que Eu Tinha Feito Eu Fiz Já Antes Eu Pedi Pro Divino Espirito Santo Iluminar Ela Passaraque Quando Tivesse A Novena Eu Acompanhar No Império E Eu Vier Miss Se Mortar Não Império Agradecer Aquilo Que Eu Recebi E Eu Faço Todo Ano Se Eu Tiver Meio Assim Muito Apertado Eu Largo O Que Eu Estou Fazendo E Faço Porque Eu Sei Que Eu Preciso Fazer Aquilo Que Eu Faço Para Me Fazer Não Pelos Outros Eu Confio N Projeto Dela O Pessoal Falava Que Ela Curadeira Que Ela Sabia Não Tinha Uma História Em Torno Dela O Negócio Do Café Se Bebesse O Café Dela Escutou Algumas Histórias Contava Para Você A Verdade Ela 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 Dizia Que Bebia O Café Dela Ela Não Ela Não Fazia Feitiço Mas Só Que Tem Uma Coisa Que Eu Vou Falar Para Vocês Entendeu Eu Entendo Tudo Que A Gente Não Conhece Que Você Não Tem Certeza Que É Uma Pessoa Legal Você Não Come Nada Que Ele Dê E Não Beba Nada Que Dê Sem Saber Porque As Vem Uma Pessoa Muito Falsa E Põe As Não É Comida Gostava Mandar Uns Gol E Puser Caco De Vido Ai Mas Aí Também Né Nossa Deu Assassinato É Assassinato Mas Daí Ele Foi No Zé Pedro Que Era Curador E Zé Pedro Falou Para ele Gerardo Chama Gerardo Se Você Tivesse Vindo Antes Tinha Cur Mas Agora Está Tudo Poder Por Dentro Você Tinha Que Ir Antes De Acontecer Isso Deu Hemorragia Nele Por Dentro Ela Desceu Cortando Ele Todo Morreu Mas Porque Não Pode Beber As Coisas Que A Gente Não Tem Muita Certeza A Pessoa Tem Qualquer Discussão Alguma Coisa Mais Entendido Com Alguém Da Casa Não Precisa Concedar Azeite Põe Ali Você Vai Dar Para Pessoa Comer Você É Como Falei Você Faz Tudo E Não Pode Ter Medo Porque Deus Deixa Ajude Que Eu Te Ajudarei Agora Eu Vou Fazer O Que Eu Sei Que Não É Para Fazer E Eu Que Estou Abusando Põe Deus Em Primeiro Lugar E A Gente Por Derradeira Que Ele Vai Abrir No Caminho A Gente Vai Seguir E Vim Aqui Na Onde Eu Precisava Vim Mas Com As Coisas De Abuso Nunca Fiz Nada E Pode Fazer Na Necessidade Se Deus Me Livre Uma Coisa Precisar E Eu Sair Daqui Na Cidade De Noite Andando E Eu Vou Andando Mas Eu Sei Que Deus Está Comigo Porque Eu Estou Precisando Agora Se Eu Vou Testar Minha Vida Meu Abuso Eu Que Estou Procurando Erro Tá Certo Entendi Bem É Porque As Coisas Não É Bem Por Aí Tudo Que O Vencimento Da Vida Eu Fé Em Deus E O Que Você Vai Fazer Que Deus Está Em Primeiro Lugar Nossa Senhora Porque Eu acredito Em Tudo A Senhora Tem Algum Altar Oratório Que A Senhora Não Quer Mostrar Não Eu Tenho Santo Posso Filmar Ele O Santo Posso Filmar Ele O Santo É Então Traga Senhora Não Quer Que Eu Vou Lá Tudo Bem Tem Nossa Senhora Eu Ganhei Tudo Elas Mas Tem Algum Que Eu Trouxe Para Casa Também Quando Eu Casei É Belezinha Tem Eu Tenho Fregalvão Desse Tamanho É É Uma Moça Que Eu Fiz Oração Para Lá De Guará Trouxe Para mim Aqui Que Lindo Mostra Presente É É Uma Belezinha Ele Assim Vou Até Tirar Eu Com Ele Que Eu Gosto Tá Tá Bom Tá Bom Porque Eu Sente Eu Adoro A Bobo Adoro Nossa Como Eu Vá Eu Tomo Café Mas Eu Tomo Café Sem Açúcar Se Fosse Sem Açúcar Ela Tomava Não A gente Tem Muita Gente Para Entregar Ai Obrigada É Diferente Esse Queijão Ele É Quadrado Não Deitado Assim É De Prato É Que É Feito No Prato Ai Que Não Não Eu Tenho Sempre Trago A gente Vai pegando Plantinhas Às vezes Florzinha Então Eu tô Uma Bananinha Pra você Comer Ah Banana Tá bom Banana Eu como Obrigada Duas pra cada um Nossa Duas pra cada um Dona Dita Muito prazer Em conhecer a senhora Gostei muito Mato Grosso Nas suas histórias Não Rio Grande do Sul Então Maravilha Que os cantões É E gostei muito De conhecer sua mãe Através da senhora É É Você é uma pessoa Muito maravilhosa É Deixa eu filmar Filma que eu quero Coloca aqui Eu quero dar um abraço Nela Deixa eu filmar pro Chico Eu quero que você filme Dona Dita Obrigado De nada Deus abençoe Que sempre ilumine Você com suas vontades Que você tem Pra ficar Essas coisas boas Obrigado Que a senhora Continua Pra não acabar isso Isso É mesmo É mesmo E a senhora Muita saúde Muita força Que a senhora tem Amém Jesus Pra nós tudo Que Deus conserve Essa sua memória Que lembra de tudo É isso mesmo Né Dona Dita Então a gente vai ter que voltar Que eu vou ter que trazer Esse DVD de novo Pra senhora Aqui né Pode vir Então você obrigado Tá bom Obrigado Dá um abraço Seu Bertine Obrigado daqui lá Opa que é isso Imagina Dá um abraço Falou Tchau 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 Vai com Deus Tchau